Que tal encontrar aquela vaga de emprego dos sonhos, hein? Sem precisar pegar trânsito ou ônibus lotado, podendo trabalhar do conforto da sua casa? As vagas de emprego remoto deixaram de ser um sonho distante para ser uma realidade cada vez mais próxima de você. No vídeo de hoje, vou te apresentar 8 sites que disponibilizam vagas de emprego remoto. Sites em português e inglês, com salários em reais, dólares e euros. E o melhor, todos são gratuitos. Confira tudo isso, depois da introdução. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Monetizando. Para conhecer mais maneiras de ganhar dinheiro pela internet, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. No vídeo da semana passada, apresentei a você diversos sites para trabalhar como freelancer na internet, recebendo em dólar e euro. Se você não viu, clique no card e confira. Conforme prometido nesse vídeo, hoje iremos falar sobre sites de emprego remoto. Separei para você 8 dos melhores sites disponíveis com vagas de emprego remoto para diversas áreas de conhecimento. Dos sites selecionados, 3 são em português e os demais são em inglês. E um deles é dedicado exclusivamente ao público feminino. Nos sites em inglês, você precisará ter o seu currículo também em inglês. Se precisar de ajuda para montar o seu currículo em inglês, confira este outro vídeo do canal, onde eu ensino como fazer. Agora vamos à tela do computador, que eu vou te mostrar todos os sites mencionados. Lembrando que todos os links dos sites citados neste vídeo estarão na descrição. WeWork Remotely O primeiro site da lista é o WeWork Remotely. Segundo o próprio site, eles são a maior comunidade de trabalho remoto do mundo, com mais de 2 milhões e meio de visitas por mês. O site funciona como um expositor de vagas de emprego. Aqui você encontra vagas para programadores, designers, administradores, profissionais de vendas e marketing, entre outros. Ao clicar em uma vaga de interesse, você consegue ver informações mais detalhadas. Se quiser aplicar para vaga almejada, você será redirecionado ao site onde a vaga está publicada. O site WeWork Remotely não cobra nada de quem está buscando vagas no site. Porém, os sites onde estão originalmente postadas as vagas poderão cobrar alguma taxa para você enviar seu currículo. O site é todo em inglês e possui vagas do mundo todo. Remote OK Este site funciona de forma similar ao WeWork Remotely. Ele é um expositor de vagas de emprego remoto. Aqui você encontra vagas do mundo todo para áreas de Marketing, Design, Desenvolvimento de Software e Atendimento ao Cliente. O Remote OK também não cobra nenhum valor de quem está buscando vagas. Ao clicar em Aplicar para vaga, você será redirecionado ao site onde poderá preencher seus dados e anexar seu currículo. Ou, dependendo da vaga, poderá enviar um e-mail diretamente ao contratante. Lembre-se de escrever seus dados em inglês, bem como seu currículo. Remotive O Remote é um site similar aos anteriores. Site em inglês e com vagas no mundo todo. A principal vantagem do Remotive é que há vagas de emprego remoto para muito mais áreas. Aqui você encontra vagas para profissionais de recursos humanos, produção, design, ensino, finanças, da saúde, desenvolvimento de software, marketing, vendas, pesquisa e até vagas de estágios. Aqui também não há custo para buscar e aplicar para as vagas. Glassdoor Agora o primeiro site em português desta lista. No Glassdoor, você encontra vagas de emprego de empresas brasileiras, para trabalho presencial e remoto. Na área de vagas, você pode clicar em Mais e marcar a opção Somente Home Office, para mostrar somente as vagas de trabalho remoto. E no campo da localidade, pode buscar por Brasil, pois sendo trabalho remoto, não faz diferença onde a empresa está localizada. Algumas vagas permitem a candidatura rápida, onde você aplica para a vaga diretamente no Glassdoor. Em outras vagas, você será redirecionado ao site onde a vaga está publicada. Remotar Outro site em português. Segundo o próprio site, o Remotar possui a melhor curadoria de vagas de emprego remoto do Brasil. Aqui você encontra vagas para as áreas administrativas, administrativa, jornalismo, design, audiovisual, recursos humanos, vendas e negócios, tecnologia, marketing e outras. Ao buscar as vagas, você consegue identificar o tipo de contratação, CSLT, pessoa jurídica, estágio ou trabalho freelancer. Ao selecionar a vaga, você é redirecionado ao site onde poderá se candidatar e anexar o seu currículo. Working Nomads Working Nomads é um site em inglês, com vagas no mundo todo, voltadas ao nômade digital. Todas as vagas postadas são de trabalho remoto, podendo ser para tempo integral ou para serviço freelancer. Há vagas para áreas da saúde, marketing, gestão, vendas, consultoria, finanças, ensino, jurídica, e outras. O site é gratuito e você pode criar um alerta para ser avisado quando novas vagas forem postadas. Remote Woman Plataforma direcionada ao público feminino Com vagas de emprego remoto só para elas. No Remote Woman, há vagas para as áreas de marketing, design, vendas, desenvolvimento de softwares, produção e suporte ao cliente. O site é gratuito, em inglês, e conta com vagas remotas no mundo todo, inclusive de grandes companhias como Netflix, Wikipedia e The New York Times. O último site desta lista também é em português. O site Trampos disponibiliza vagas de trabalho em todo o Brasil, com vagas para trabalho presencial e remoto. Para buscar as vagas de emprego remoto, basta selecionar emprego em Estou procurando e digitar Home Office no campo, onde quero trabalhar. Para se candidatar às vagas, você deve estar cadastrado no site e preencher seu perfil profissional. A vantagem é que você só precisa preencher seus dados apenas uma vez. O cadastro no site é gratuito. Esses foram os oito sites para encontrar emprego remoto na internet. Como mencionei antes, todos os links estão na descrição deste vídeo. Se gostou do vídeo de hoje, curta e compartilhe com quem possa se beneficiar do conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.